Música Oi gente, tudo bom por aí? Começando mais um vídeo aqui no canal Dando uma voltinha aqui com o Apolo Resolvi gravar porque olha esse lugar, que coisa linda Tava indo pra casa, mas vi essa estradinha aqui Resolvi entrar, tomara que não seja a casa de alguém Olha só a cabeleira que tava o Apolo Estamos aqui dando uma voltinha Não tenho planos pra gravar hoje Tô meio sem ideia Mas como eu tô dando essa volta nesse lugar tão bonito Resolvi gravar Barulho de passarinho Coisa linda Ixi, aqui é uma casa Será que pra cima é também? Vamos Olha só O Gabião Será que eu gostaria de gravar pra vocês? Não sei se tá filmando Eita Olha só quem me enganou aqui A mais, né? Invadindo a casa da pessoa Daquela ali parece que tá abandonada Sei lá Acho que eu não vou subir pra lá não Mas olha que lindo aqui Tá bem florido Vamos lá Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.